VIT DANCE Que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Vem que te machuca No sofá, na sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem falar Eu tenho certeza que Cê me fica sem graça Quando diz um passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que linda cavalo eu vou precisar de uma sala Nossa bunda chama atenção por toda a favela Tô te esperando, eu já bolei mais uma vela Sim, a minha distração Mas eu não, mas eu não, mas eu não, mas eu vou Tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo, eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Sim, na hora eu vou assumir É, tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu não posso me distrair Eu não posso me distrair Vem que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza que Cê me fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que linda cavalo eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda a favela Tô te esperando Eu já botei mais uma vela E a minha distração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou assumir É, tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou assumir Que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu tenho que decidir Obrigado.